O que é que são estes? São pinguinos? Ok. São como... O que é que são? Aqui, espiro, espiro, espiro. Parecen como rocas nomás. Eh, se me perdi. Pero WTF, que fue eso? Este, acabo de encontrar por aqui algo abandonado. No se, pero si ustedes encuentran algo... No se, díganmelo en los comentarios. WTF? Este lugar está abandonado? Vamos seguir, vamos a ver algo. No se, WTF que pasó aqui? No se, díganme lo que había pasado. Pues sólo encontré este lugar abandonado. Y... Ehhh... Ehhh... Hola... Hola... Muitos, me acabo de encontrar Estos Son muñecos What the fuck, son muñecos Que hay algumas mais pessoas Son muñecos Segundo vi que aqui Esos muñecos Son como se chama Algumas pessoas Quando han visitado isso Se quisieron suicidar E como este lugar Casi não o visita As pessoas que han muerto São esses Esos Osea Os visten os muñecos Pero osea What the fuck Osea é loco Visto Vistesal O静 É Osea Osea Mira What do you … Te manse... Espera, uh, se você é uma pessoa ou um men whacko? Eu … Uma leather, alguns tenho mais What´s! Muitos, adivinem que encontrei esta cidade? Piro que cojones? What the fuck? A ver, segundo vi que... Aqui, nessa cabaña que está por aqui Isso que está aí, é uma senhora Ou seja, em Google e Max captaram uma senhora aburcada Ou seja, o que o que? Mancha Death and... Alguém me diga o que é Death and... E ninguém em este barrio se dá conta? Ninguém? Ninguém? What? Lo mais é raro que he visto Muchachos, acabo de encontrar este agujero Pero miren que hay dentro del agujero Esperen que no hayan nada No hay nada Si, si vieron? Miren What the fuck? Es como una isla pero... Como una isla fantasma Pero... Soy yo? Esto parece una cara No, ni hoy Es que es una... Que... What the fuck? Que es eso? No se... Da mal rollo Alguna cosa blanca Pero... What the fuck? Esto es una isla o que? Pero está como... Definitivamente... Es una isla fantasma Una isla fantasma O pues... Parece como esas de las cosas que cuando... Ves como un virus Pero... O sea... Lo tapa Lo tapa What the fuck? What? O sea... Mira... Esto si es una isla Esto si es una isla Pero... Esa cosa negra Que... 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 Que es? Esto era, no? Si... Esto era... Pero... What? O sea... Es como si... Lo negro lo tapa todo de esto Ok... Ok... Eso fue todo Eh... No he encontrado nada más Solo las cosas que... Les he mostrado Estas son... What the fuck? Muchachos... Estoy en Chernobyl Y... Aquí hay algo gigante Pero... Esto no es aterrador Lo aterrador es que... Por aquí yo lo estaba O sea que lo perdí Jeje... Miren... Ah... Ahí está aquí... Ahí está... Miren... Me acercame... Y vale que no sé... Miren... Miren... Aquí... Hay... Huesos... O sea... Huesos... Alguien me diga que... De que son estos huesos... Y hay como un casco... Y... O sea... What the fuck? Hay... Hay como... Más... No sé... Pero estoy en Chernobyl Y en Chernobyl Todo es raro... What the fuck? Muchachos... Miren... Lo que... Acaban de encontrar... Es una huella... O sea... De la... De... De... Como... De... Una huella, o sea... De la huella que tenemos en los dedos... Miren... O sea... Pero... Es un laberinto... O que é o diabo? Aqui Alguém me explica Isto é um agujero ou que? O que foi? Há uma cara aí O que? Muchachos, não só o agujero Me encontrei Illuminati Me encontrei Illuminati Ah, Wattapath Estou em um desierto Aqui há um triângulo Isto é normal ou não é normal? Isto é normal ou não é normal? O... Creo que é uma pirâmide Não, não sei, não sei, não sei, não sei, mas... É... Illuminati Muitos, miren que demonios... Que rayos É esta coisa? Está em o mar Ou seja, em o mar Todo isto é o mar E... E...